Se liga, que a prosa vai começar, pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal. Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Prosa Rural, que hoje está especial. Como sempre, certo, William? Certíssimo, Selma. E tudo preparado com muito carinho pra você, ouvinte. Nos próximos minutos, você vai saber o que é a carne baixa do carbono, chamada de CBC, como se produz e quais suas vantagens. É, o programa está bem bacana mesmo. Sabe por quê? Porque nós vamos falar de um tipo de carne que leva em conta a eficiência do sistema de produção e do ambiente, resultando em um produto de qualidade certificada. Muito interessante mesmo, hein, Selma? O objetivo é valorizar os sistemas de produção pecuário sustentáveis, capazes de reduzir o gás metano emitido pelos bovinos durante seu ciclo produtivo. Essa emissão pelos animais se dá pelo arroto e pelo pum. Pra vocês entenderem melhor, o metano exalado pelos bovinos é um gás incolor, que em contato com o ar pode se tornar inflamável. Além do mais, o gás metano é um dos causadores naturais do efeito estufa e da degradação do meio ambiente. Ele retém calor na atmosfera e é um dos causadores do aquecimento global. Para produzir a carne baixo carbono, o produtor deve seguir um protocolo, que compõe uma série de requisitos, que vão desde a documentação da propriedade, passando pela rastreabilidade dos animais, práticas voltadas ao bem-estar animal, dentre outras exigências. O pesquisador da Embrapa Gado de Corte, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Roberto Giolo de Almeida, líder dos projetos Carne Carbono Neutro e Carne Baixo Carbono, vai falar o que é preciso para iniciar a produção da carne baixo carbono, CBC. A conversa foi com a jornalista Eliana César, para o nosso Um Dedo de Prosa. Vamos ouvi-los? Um Dedo de Prosa. O que o produtor precisa para produzir a carne baixo carbono? Bem, o produtor precisa estar associado a uma certificadora, para dar início, então, aos atendimentos dos requisitos que dizem respeito ao protocolo de manejo para a produção de carne baixo carbono. Dentro desse protocolo, existem alguns módulos que dizem respeito à parte de documentação, à parte documental da propriedade, em relação à parte ambiental, social e de processo de gestão, e as partes técnicas que dizem respeito ao manejo do solo, do pasto e dos animais. Qual o primeiro passo para o produtor para iniciar nessa atividade? É fácil. Eu vou dar o exemplo da carne carbono neutro que já está no mercado. Então, o produtor deve acessar a plataforma AgriTrace Animal, da CMA, e nessa plataforma online é possível, então, fazer a associação do produtor com uma certificadora, de escolha do produtor. As certificadoras são certificadoras independentes, e são várias certificadoras que estarão disponíveis, e a partir daí, então, o relacionamento do produtor com a certificadora, e também com o frigorífico, que estará disponível na região do produtor. Então, a partir do momento que for lançada a carne em baixo carbono, esse relacionamento ou essa interação será dada via a plataforma da CMA. É bom lembrar que o pecuarista participante de um ou mais programas de certificação de carnes recebe bonificação pelo produto certificado. E esse é um dos benefícios de se produzir um produto diferenciado. Receber mais pelo que se produz. E tem outra grande vantagem. A propriedade é mais valorizada por se tornar mais eficiente e com menor impacto ambiental. E sabe quem sai ganhando também, ouvinte? Nós, consumidores, porque vamos poder comer uma carne de qualidade e de procedência garantida. E por falar em benefícios, vamos ouvir o que o pesquisador Roberto Giolo disse a respeito desses ganhos para o pecuarista ao produzir a carne baixo carbono, CBC? O principal ganho, na verdade, é a valorização do produto, da carne produzida. É uma carne com um valor agregado maior, em função de um sistema, digamos, mais sustentável e com menor impacto ambiental. E nesse sentido, há uma perspectiva de uma maior valorização dessa carne para o produtor. Outro ponto também, há o produtor estar fazendo essa certificação, participando da certificação, também há uma valorização da própria propriedade, também na perspectiva de um sistema mais sustentável. E do ponto de vista técnico, a adoção dos requisitos do protocolo também permite com que o solo, que é o principal fator de produção, ele seja enriquecido em termos de matéria orgânica do solo. E essa matéria orgânica vai conferir uma maior fertilidade para aquele sistema de produção e dar essa sustentabilidade ao sistema pecuário. Vale reforçar que o produtor tem que seguir uma série de recomendações para obter o selo CBC. Uma delas é a de que os animais devem entrar no sistema até os 10 meses de idade e permanecerem até seu abate. E tem mais! Pelo menos 50% do peso vivo do animal ao abate deve ser obtido dentro deste sistema, a fim de garantir que a carne tenha sido produzida, em sua maior parte do tempo, a pasto, sob a lógica de manutenção de estoques de carbono fixados no solo. Foco da certificação. E preste atenção que tem mais informação importante! E mesmo com as exigências do protocolo CBC e CCN, tem produtor animado e consciente do investimento na produção. É o caso do produtor Alain Bruno de Almeida Figueiredo, que está prestes a ter seus animais certificados pela CBC. O sistema vem sendo acompanhado por pesquisadores da Embrapa desde 2017. A fazenda Trijunção fica no município chamado Cocos, na Bahia. Vamos ouvir a experiência do produtor Alain Figueiredo? Fala, produtor! Esse, no futuro, vai ser o único caminho que a gente vai ter para tomar. O protocolo CBC nada mais é do que técnicas simples de fertilização e manejo de pasto que incrementam produtividade. A gente aplica o CBC e práticas parecidas em uma área total de 500 hectares, que é a parcela da fazenda, e a gente consegue ali aumentar a taxa de lotação em 6, 7 vezes. A gente tem uma taxa de lotação na fazenda de média ano geral de 1,3 UA, e a gente ultrapassa 5A nessas áreas que seguem os protocolos. Então, a gente está falando aí de uma produção média fazenda de 6 arroba por hectare, e seguindo os protocolos, a gente pode chegar a 40. Então, é mais produtividade, mais lucratividade. É claro que isso precisa de fomento. A gente está numa época que o fertilizante está caro, a reposição do gado está caro. Então, a gente também precisa de apoio. Mas o caminho que a gente tem para tomar é potencializar, intensificar essas áreas que já são abertas, que já são nossas e que precisam de cuidado, e que tem um número tão espantoso no Brasil. A gente ainda consegue compensar de 30% a 40% do metano produzido pelos animais. Então, o crescimento do capim é tão acelerado, a produção de massa verde é tão acelerada que você ainda consegue uma maior absorção, um maior sequestro de carbono. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bem visto pelo mercado externo. A gente vai ter uma carne aí com mais potencialidade de entrada nos mercados. Muito obrigada, Alan, pelo seu depoimento. E desejamos muito sucesso nessa produção que, como você disse, é o futuro. E tem mais, Salma. E o resultado é um dos grandes desafios da atualidade. Verdade, William. Ganham o produtor, o consumidor e o país, com a elevação de sua produtividade, lucro e na eficiência produtiva. Voltamos com o pesquisador Roberto Giolo. Ele vai falar do lançamento da CBC no mercado, que outros produtos podem ingressar nessa plataforma e como o pequeno produtor pode se organizar para produzir a CBC. Com relação ao pequeno produtor, como nós estamos falando de produção de carne, muitas vezes pode não haver uma escala adequada para a produção. Num caso desse, é possível, então, cooperativas, por exemplo, ou associações de pequenos produtores, que possam fazer uma escala maior para que esse produto seja, então, certificado. Giolo, você que lidera o projeto da Plataforma Pecuária de Baixa Emissão de Carbono, que produtos poderão ser produzidos e certificados? Bem, nós já temos a carne em carbono neutro no mercado, e a carne em baixo carbono provavelmente seja lançada no começo de 2022. Então, nós também temos a perspectiva de lançar outros selos ou outras marcas, como o DZ, o carbono neutro, o couro, o carbono neutro, e também o leite, baixo carbono ou o carbono neutro também está sendo desenvolvido. A tendência é que essas marcas ou protocolos, ou sistemas de manejo mais eficientes, e que levem em consideração tanto a parte de bem-estar normal, quanto a parte de menor impacto ambiental, no nosso caso, em especial, nós estamos falando de áreas de efeito estufa, mas certamente nós teremos protocolos ou práticas relacionadas, por exemplo, à água, a melhor eficiência de uso da água. Então, coisas desse tipo, nós teremos uma tendência de que ocorra em maior profusão. Ou seja, o produtor certamente será que está alinhado ou antenado nessas demandas do mercado, que tendem a ser maiores daqui para frente. Obrigado pela sua colaboração, Roberto Ziolo. Ouvinte, não saia daí porque tem mais. O programa ainda não acabou. Não acabou mesmo. Sabe quem vai falar de qualidade da CBC? Um especialista na área de ciência da carne. Outro pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Gelson Feijó. Vamos ouvir o que ele tem a dizer com relação a esse item super importante? Pitacos da Hora Sobre a qualidade da carne em baixo carbono, a forma mais simples, não tão objetiva, mas de fácil entendimento que se pode ver sobre ela, é que é uma boa carne. E irá satisfazer as necessidades do consumidor, principalmente em termos de maciez, que é o quesito que mais o consumidor tem maior procura. Agora, a grande qualidade dessa carne não é necessariamente os aspectos que nós estamos medindo no produto, como, por exemplo, a marmonização, a maciez ou mesmo o sabor. O grande apelo que essa carne tem é o que nós chamamos de uma característica intangível, que é o atendimento de demandas e desejos do consumidor em termos dos aspectos ambientais e da produção com baixo carbono. Quer dizer, o grande apelo que o produto tem é exatamente o sistema com que a mesma foi produzida. Valeu, Gerson! Agora é só esperar chegar até nós essa carne mais saudável e vai satisfazer o consumidor em todos os aspectos. E se você se interessou pelo assunto, nossa dica é procurar no site da Embrapa a publicação da série Documentos, número 280, intitulada Diretrizes Técnicas para a Produção de Carne com Baixa Emissão de Carbono Certificada em Pastagens Tropicais, Carne Baixo Carbono CBC, escrita por vários especialistas da Embrapa. Se você quiser obter mais informações, entre em contato conosco pelo DDD 67, telefone 3368-2000. Mas se preferir fazer contato pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Abra o seu chamado que a resposta chegará em poucos dias. E por hoje é só ouvinte. Até o próximo programa! Tchau, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Eliana César. Edição, Elisabeth Antunes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Coordenação de produção, Eduardo Pinho. Conteúdo Embrapa Gado de Corte.